Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um Interlimited, o GC galera. Galera, agora eu vou ensinar pra vocês a não tá perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Faz esse espaço aí que é simples, fácil e rápido. Se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho, beleza? Comenta aí também, galera. Se você não quiser escrever nada, pode deixar um emote lá, galera. Eu olho os comentários do pessoal sempre que eu posso e respondo a galera lá, beleza? Se você deixar um emote lá, eu vou deixar um coraçãozinho pra você, beleza? Galera, fazendo esse espaço, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai estar mandando mais vídeo pra vocês, beleza galera? Então é isso, esse item já está disponível agora, galera, com mil cópias, beleza? Mil cópias. Como que faz pra estar obtendo esse item? É nesse mapa aqui, galera. O intuito do mapa já tá aqui na capa, ó. Vou mostrar pra vocês, mas vocês já vão entender o que vocês tem que fazer. Vocês tem que ficar no círculo aqui. Vocês tem que ser o último a ficar no círculo, beleza? O que vai acontecer? O círculo vai estar diminuindo, beleza? Aí você ficar aqui dentro, tem esse tempo. Cada tempo que passa, ele vai diminuindo um pouco, beleza? Aí você tem que ficar aqui. Galera, tem que aguardar e eu acho que vai demorar um pouco. Por quê? O círculo é gigantesco, galera. Tá vendo o tamanho? Ó. Ele vai diminuindo, entendeu? Galera, é assim que você vai ganhar o item. Se você for o último a ficar aqui no círculo, você vai estar obtendo o item, beleza, galera? Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera. Então é isso. Vou nessa. Fui adioso e deixa o like aí na saída do vídeo. Tchau! 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 Tchau!